Seja com textos, desenhos ou números, o livro didático é uma ferramenta essencial no processo de ensino e aprendizagem. Os alunos do quarto ano na escola classe 102 Sul, em Brasília, sabem disso e cuidam direitinho do material. No começo do ano, a gente encapou ele para ele não amassar tão rápido, todo mundo encapou. Não deixe molhar, deixar longe da água, ter cuidado para não ficar caindo, porque se você deixar ele ficar caindo, vai ficar amassando as pontas e ele fica todo amassado. Tem que cuidar do livro com muito carinho, porque senão nos próximos anos as pessoas não vão ter recebido o mesmo livro que as pessoas do ano passado receberam o livro todo novinho. A professora da turma explica que o trabalho de conservação é feito em conjunto com alunos, escola e família. Quando as crianças recebem o livro, elas recebem junto um termo de compromisso, esse termo de compromisso é firmado com a família, a família lê o termo, esse termo diz basicamente sobre a conservação do livro. E a gente orienta no dia a dia, na nossa rotina, que as crianças tenham cuidado com esse livro, sabendo que no próximo ano outras crianças vão usar, eles assumem essa responsabilidade de conservar o livro. O cuidado com o livro didático durante o ano é importante porque grande parte das obras didáticas da rede pública de ensino são reutilizáveis. Um exemplar como este vai ser repassado para três estudantes nos próximos três anos. Só neste ano, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação entregou mais de 128 milhões e 500 mil livros para serem usados em sala de aula. A devolução dos livros está prevista no Programa Nacional do Livro Didático e deve ser feita até o fim do ano letivo. É muito importante essa devolução dos livros para que no próximo exercício não falte livro para as escolas e nem para nenhum aluno. As escolas podem trabalhar, a questão da cidadania, a questão do dinheiro público, da responsabilização, enfim, é muito importante que as escolas e os professores e as secretarias municipais façam campanhas para essa devolução do livro para que não haja falta no ano seguinte e que o programa tenha o êxito esperado. Do jeito que eu cuidei, eu espero que eles cuidem também para o próximo ano também usarem.